Vem galera Cuidado aí da pintura da Mega Vem a brisa É qualidade mesmo Um acabamento aqui de primeira Dia 1º de Junho Uma Mega Estreia Uma nova Mega Brisa Uma nova движется Uma e uma nova Má que vem aqui Um marco Um marco Um marco Um limão Um marco Um marco Um marco Vamos lá.